Fala galera, tudo bem com vocês? Não, você não está no canal errado, aqui é o canal do Ferrez Eu sou o Bruno do canal Cidadão Silvestre E hoje estou aqui para dar uma força para o meu amigo Ferrez Para que ele consiga se recuperar de saúde Para que o Youtube não tire de relevância os vídeos dele que são muito importantes Então hoje eu estou aqui, no início e no final desse vídeo Eu vou dar duas dicas de cidadania muito importantes, tá certo? Então fica aqui com a gente, assiste esse vídeo E após a vinheta, vem as dicas aí E vamos bater um papo sobre sociedade e cidadania, beleza? Vamos lá, roda a vinheta Então pessoal, sabe quando você recebe aquelas ligações muito chatas de empresas Te cobrando, ou ligando, enchendo a paciência Ou aquelas ligações eletrônicas que vem 10, 20, 30 vezes Que você liga e ninguém atende? Pois bem, existem formas de você se proteger disso E aqui eu vou falar, essa é a primeira dica do Cidadão Silvestre para vocês Vamos lá O site nãomeperturbe.com.br é um site criado por uma agência reguladora do Brasil, né? Que é a Anatel E também as empresas que se comprometeram a ficarem vinculadas a esse cadastro O que acontece? Você coloca lá o seu CPF, o seu número, seja fixo, seja celular Ou se você tiver dois celulares, pode colocar fixo também Tudo que você tiver, coloca lá E em 30 dias, essas empresas que estão ali cadastradas Elas estarão proibidas de te ligar De te cobrar, de te fazer qualquer coisa Por aqueles números Porque você pediu pra não ser perturbado Tá certo? Se as ligações continuarem após 30 dias Você pode inclusive abrir uma reclamação no Reclame Aqui Pra que a empresa fale alguma coisa E ainda pode abrir uma representação na Anatel Tá? É um outro site onde você pode também abrir uma representação Mas depois de fazer o Não Me Perturbe E pra que serve isso? Justamente pra gente se proteger Pra gente ter garantias como cidadãos De que não seremos mais perturbados Mais atormentados Porque já não basta spams nos e-mails Não bastam as propagandas nas redes sociais No telefone também tem que ter E isso é absurdo E a gente não pode aceitar O grande problema é que Quanto mais as empresas fazem E quanto menos a gente reivindica os nossos direitos Mais esse pessoal cresce em cima O problema é o crescimento dessa galera Nesses abusos de direito Que inclusive eles são vedados Eles são proibidos Pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor São práticas abusivas Você não pode agir dessa forma com o consumidor São constrangimentos São situações muito pesadas Tá certo? Então não se esquece Se cadastra lá Pra vocês saberem sobre isso E falando em cadastrar Se já ativou as notificações aqui Do canal do Ferrez E também já se inscreveu aqui no canal Se você já fez isso Maravilha Se você ainda não fez Faz agora aqui pra não esquecer Tá? E dá o joinha Nesse vídeo aqui Pra gente poder trocar essa ideia E pra que esse vídeo chegue a mais pessoas também Beleza? Seguindo Vamos tratar agora Sobre um grave problema Uma situação Que as pessoas às vezes Têm dificuldade de entender Porque é uma matéria jurídica Tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês Você tem irmão Ou irmã Se você tiver Algum irmão ou irmã Você já tem uma relação De um direito de família São irmãos Se um ficar doente Ou numa situação muito grave O outro vai ter uma obrigação Se for o único parente Então existem várias situações Em que o direito de família Vai estar envolvido aí Mas Se esse irmão ou irmã Que você tem Você emprestar dinheiro pra ele Aí já é uma relação civil De empréstimo Agora Se vocês dois tiverem Uma empresa juntos Vocês vão Pra outra questão Pra questão de direito empresarial Ou como chamava-se Antigamente O direito comercial Então A relação jurídica Ela depende De qual é o ato Ou da forma que está se praticando Entende? Isso pode ser um pouco confuso Mas o que eu quero explicar pra vocês E qual é o ponto Do que eu vou tratar aqui Eu quero dizer pra vocês Que os grandes Conglomerados de empresas Eles Estão agindo De uma maneira Muito prejudicial Pra nossa sociedade Principalmente Pra sociedade brasileira E é disso que eu quero Tratar de uma maneira melhor Com vocês Vejam só A gente sofreu E eu digo sofreu Porque foi realmente uma derrota A reforma Trabalhista Que foi uma deforma Foi uma tirada De direitos do trabalhador Nós sofremos também Com a lei de terceirização Que agora deixa a empresa Terceirizar tudo o que quiser Já podia Terceirizar muita coisa Agora terceiriza tudo E com isso Você tira a proximidade Do empregado Com aquela empresa Então o pessoal Nem se importa Faz o que quer Se for demitido Vai pra outra empresa E tá tudo bem E a empresa pequena Ela tá ali Pra ganhar o dinheiro dela E não importa Se tá prestando Serviço de qualidade Ou não A consequência Desse tipo de situação É o que aconteceu Naquele supermercado Que vocês sabem Qual foi Que vocês sabem O crime bárbaro Que aconteceu Contra um cidadão preto Então A gente sabe Dos prejuízos Da terceirização A gente sabe também Do que essas empresas São capazes Duvida? Mariana E Brumadinho Duas cidades Dois Assassinatos Porque muita gente morreu Nessa situação É Não sei nem se o editor aqui Vai tirar O termo que eu usei agora Se quiser até tire Porque É Aconteceu Desar Não é desastre Foi crime Não só ambiental Mas crime humanitário Então Enfim É uma coisa muito complicada A gente sofreu E Essas grandes empresas Elas tem esses problemas Esses problemas não Essas dificuldades Que deveriam Ser tratadas Na esfera Penal Em que os diretores Deveriam ser responsabilizados Porque pra mim Isso se chama Culpa Em não vigiar E culpa Em escolher Você escolhe Alguém Que você não sabe Se aquele serviço Será o de melhor qualidade Mas você assume Aquilo Como seu risco Isso é um grave Problema Pra nossa sociedade Porque com isso A gente acaba Perdendo O vínculo O vínculo E a responsabilidade Como assim Esses grandes conglomerados De empresas Eles agem De uma forma A maximizar os lucros E afastar o trabalhador Como assim Quando você terceiriza Você não precisa pagar Uma participação Nos lucros e resultados Daquele trabalhador Terceirizado Você não precisa Se preocupar Se a atividade Ela foi insalubre Ou perigosa Porque quem vai ter Que pagar isso É a empresa pequena A terceira Que está Prestando O serviço Para esse grande Conglomerado Então olha só Um cidadão É contratado Por uma empresa Terceira De terceirização De mão de obra Aí essa empresa Paga mal Não se preocupa Também às vezes Com relação Ao contrato E outras coisas E aí Essa pessoa Vai e trabalha Para esse grande Conglomerado Ao invés Desse grande Conglomerado Contratar diretamente Ele terceiriza Por quê? Porque as responsabilidades Estarão todas Para fora O problema É que quando Dá problema Quando dá Uma situação Grave Como essa Não Porque eu demiti Não Porque eu afastei Como se isso Tivesse a responsabilidade Deles Ou seja Eles querem Que eles ganhem Os lucros Mas eles não querem As responsabilidades Pelo empreendimento Isso é um problema Trabalhista Isso é um problema Que às vezes Atinge a esfera criminal Como foi o caso Desse supermercado E também Atinge os direitos Dos trabalhadores Porque se essa Pequena empresa Quebra Você acha Que o grande Conglomerado Vai fazer alguma Coisa para ajudar Não Ele vai tentar Arrastar ao máximo Nos tribunais Isso E depois E depois de uns Oito Permitir E aí vem aquele aviso De 30 dias Mais 3 por dia De ano Trabalhado Então Esse aviso prévio Eu defendi No Supremo Tribunal Federal No mandado de injunção Número 1010 Para quem quiser Isso está no Youtube Está no Supremo Tribunal Federal Mas o importante Mas o importante do que eu quero falar É o seguinte Os ministros Haviam apresentado propostas De 10 dias de trabalho De um dia por mês Trabalhado E por aí vai Só que sabe o que acontece As empresas fizeram um lobby Para que Ficasse 3 dias por ano Trabalhado Então A proposta das empresas Foi pior Do que a pior proposta Apresentada Por um ministro do Supremo Isso lá em 2011 Então Quando nós temos Conquistas trabalhistas Essas conquistas trabalhistas Existe um forte lobby Para diminuir Essas conquistas E Quando Nós estamos em uma situação De Como trabalhadores Querem dizer que são Empreendedores Que são colaboradores Gente Olha Sério Eu odeio o termo Colaborador Sabe por que? Colaborador É quem faz trabalho voluntário Quem colabora Você por acaso Ajuda A limpar a praça Do seu bairro Você Doa marmita Para quem precisa Você ajuda Seus vizinhos Se você faz isso Você é um colaborador Agora Se você trabalha Numa empresa Você Você é um Trabalhador Você Trabalha E aí Quando eles colocam Esse colaborador É justamente porque Eles já terceirizaram tudo Não dá nem mais para saber Quem é que está ali Terceirizado Ou quem está ali Que é realmente Diretamente Vinculado Entende Então Essas são as dificuldades Sociais Que nós sofremos Esses são os problemas Que nós temos Com essa terceirização E é isso que eu quero destacar Nesse caso Do supermercado Que O grande supermercado Ele não se comprometeu Ele não fez Seu responsabilidade Se ele quisesse corrigir o erro Sabe o que ele faria? Ele faria o seguinte Gente Olha só Não terei mais vigia terceirizado Agora vai ser tudo meu Eu terei uma equipe de segurança Eu terei Todo um sistema humanizado Eu terei todo um desenvolvimento Eu não vou ficar investindo em marketing Para botar perfuminho Para acharem Que Essa sujeira que eu fiz aqui É cheirosa Não Eu vou fazer dessa forma Mas por que não fazem? Porque não querem perder o lucro Eles jogam propaganda Eles jogam outras coisas Porque é Menos caro Ou é menos prejuízo Do que Contratar diretamente Então Esse é o termo Que eu quero Levantar Para a gente pensar Que é a contratação direta Vamos cortar esse negócio de terceirização? Vamos fazer contratação direta? Porque aquele negócio Se é para terceirizar Terceiriza o lucro Então também Pega esse lucro deles E joga para as empresas terceirizadas Então Essa seria uma forma Mas eles não querem Justamente porque é uma prática Abusiva E uma prática absurda No meu entender Bom E para a gente concluir Esse nosso papo Que eu estou gostando muito Eu agradeço muito A você que está assistindo até aqui Vamos falar agora Sobre uma coisa muito importante Que é A questão de proteção A mulher Se você é mulher Se você tem Irmã Mãe Tia Amiga Fala sobre o 180 Lá Todas as mulheres Serão Ouvidas E vai haver apoio psicológico Apoio jurídico E orientação Por quê? Porque muitas vezes A orientação Vem do tipo Não faz nada Ou as vezes as pessoas acham Que só a violência física E não a violência psicológica Ou a bala emocional É a violência Acham que é frescura Mas não é Então o que eu quero dizer é Pensem Nas O que eu quero dizer é Pensem Na sociedade como um todo Pensem nas mulheres E divulguem o 180 O 180 É uma forma De suporte É um serviço disponibilizado E que pode ser utilizado Se acha que não vai funcionar Tudo bem É normal isso Porque a gente vem de uma sociedade Em que é pra gente Desacreditar Tudo que é público Mas é como se tudo Que fosse público Fosse da nossa casa Entende? Se a sua geladeira Tá quebrada Você vai querer consertar ela Então Se esse número Não tiver funcionando tão bem A gente precisa mudar o número E não que ele deixe de existir Entendeu? Essa foi a última dica Do cidadão de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau